Solta meu dedo Felipe, meu dedo, meu dedo Averta, força, agora A nuva vai desaparecer, força Felipe Você está ficando vermelho por que Felipe? É só a mão que eu apertar Agora, todo mundo, sim que está ali Sim que está ali Abra a canaça, abre a canaça Sim que vai que sumir 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 Agora, contando até 3 que vai sumir 1, 2, 3 Olha a minha mão, a nuva dele desapareceu A nuva só ficou a minha para contar a história Olha a mão, mostra esse dele Aperta mais Felipe, aperta mais Força Senão não depende de mim Ah, não tem força Espera aí, fica mais Quem é a minha, quem é a minha, quem é a minha Ajuda ele ali, ajuda Ele disse que não tem força Fiquei lá Ah, estou falando agora, vamos ver 1, 2, 3 Pronto, sumiu a lua Pode mostrar Ah, não sumiu Eu sei Espera aí, senta ali Senta ali Mesmo que eu venho, por que ele não quis desaparecer Para que isso aqui? É Vocês apertaram demais Olha o que aconteceu com a lua Sumiu 50% da lua A lua ficou do tamanho do feliz Muito obrigado Palmas para eles que participaram Obrigado, querido Pode tentar, querido Agora Quero, vamos lá Vocês já foram, eu não sei Não é verdade? Vamos olhar isso também Vocês já viram uma corda Da salto mortal? Não Eu tenho uma corda Ela trabalha no circo E ela aprendeu a dar salto mortal Vamos conhecer a corda Aqui está As três cordas Vermelha Vermelha E amarela A corda amarela Aprendeu a dar salto mortal Desde pequenininha E hoje ela vai dar um salto mortal Para vocês Mas é muito interessante Porque a cada corda Está presa a uma argola aqui em cima Não tem como escapar Ela está do meu lado direito Ela vai dar o salto mortal Vai passar aqui por cima E vai aparecer do lado esquerdo Tá bom? Presta atenção Então vamos lá Siga lá Abra a cadáver Abra a cadáver Churrux, roda a cadáver Voltando até cinco Vamos ver Um, dois, três, quatro, cinco E a corda amarela E a corda amarela Está do meu lado direito Finalmente Está Já o amarela Só o Renato Descortar Não, você é meu Você é meu Você é meu Eu? Ah, não Espera aí Oi Vocês estão dizendo Que eu fiz isso? Ah, Renato Ela disse, está vendo? Depois assim Não era mais Não era mais Não é mais Não é mais Eu vou fazer mais Embarca Para que vocês tenham certeza Que eu não estou virando Está bom? Ela está do lado esquerdo Para aparecer do meu lado direito Preste atenção Que eu não posso virar Não pode virar Vamos lá Siga, salami Siga, salami Siga, salami Siga, salami Abra a cadáver Abra a cadáver Abra a cadáver Devolva a cadáver Abra a cadáver Contando até cinco Vamos ver Um, dois, três, quatro, cinco Agora deu certo a marca A corda amarela E abre a cadáver Abra a cadáver Vira Muito obrigado Vocês não gostaram? Eu virei Eu virei? Eu virei Eu virei Não Só tem um jeito de virar Do que ele gosta Aonde seria mágica Se a corda amarela aparecesse? Do lado esquerdo Ou no meio? Do lado esquerdo Do lado esquerdo Do meio Do meio Do meio Do meio Quem é que apareça no meio Levanta o braço Deixa eu ver E a maioria Deixa eu ver se está aparecendo no meio Vou pro meter pra você Deixa eu ver É, mas aí vai ficar difícil Viu, gente? Vamos combinar uma coisa? Eu vou guardar as três cordas Mais tarde eu posso aparecer no meio Pode ser? Não Mais tarde Não Tem que ser agora? Tem Aqui e agora? Aqui e agora Então tive uma ideia Tive uma ideia Todo mundo vai te ajudar Todo mundo segurando a mão da amiguinha A mão da amiguinha Todo mundo lhe mandar Vamos fazer uma coisa Segura a mão por favor dela Segura aqui Mais sempre Tem que ter sido aqui Sempre Quem já segurou Levanta os dois braços Feio mão Pode segurar a mão do namorado Da namorada Da namorada Vamos lá Vamos lá Um, dois, três Pode abaixar os braços Vamos ver se deu certo Porta vermelha do lado Do lado esquerdo Porta vermelha do lado direito E a porta amarela no meio Para dar as palmas Para a porta amarela E a porta amarela Obrigada E agora Eu quero que vocês Imaginem o seguinte Que todo mundo foi passear Num campo de futebol E lá Vai entrar vários tipos em campo O time que eu mostrar aqui Vocês gostarem Bata um palmo O time que não gostar Pode bailar bem alto O time do olho Tá bom? Isso é para animar vocês Da próxima marca Estão preparados? Se gostar bate bala Se não gostar Vai Então vamos começar O primeiro time de hoje É o time da portuguesa Foi fraco A portuguesa não agradou O que a gente gosta com a portuguesa? A portuguesa Pagava uma hora Vamos trazer o segundo time Vamos ver se vocês gostam É o time do Flamengo Flamengo foi fraco Não agradou Vamos fazer o terceiro time É o time do San Não gostaram do San É fraco? É Quarto time de hoje É o time do Palmeiras É fraco também né? Bom Vamos fazer o próximo time É o time do São Paulo Mais ou menos né? Mas agradou Agradou Um pouco mais agradou Se bate palma quando gosta Último time de hoje É o time do Corinthians Agora eu vou convidar a outra adversária Que agora vai precisar participar Você é? Carolina Eu vou escolher Tá bom Vem cá Carolina Desse lado A Carolina Vai escolher o menino agora Escolha o menino Carolina Quem você vai escolher? Vamos ver quem ela vai escolher Bom A Carolina vai ser assim A Carolina vai ser a secretária Que é o menino da mesma Que é o menino de construção Rafael O Rafael vai ser o mágico agora Tá? E a Carolina vai ser a secretária do Máxico Vamos ver qual vai ser a máxima Que os dois vão fazer Vamos ver o que vai acontecer Em primeiro lugar Você sabe enterovizar Como? Eu vou te ver Você tem que olhar séries A todo mundo que está aqui Quase a séries Quase a séries Quase a séries Ele vai enterovizar vocês agora Quase a séries Quase a séries Assim vai ser difícil Enerovizar pra você Que acha engraçado Eu vou te ajudar Eu tenho aqui um óculos Olhando pra frente Por favor Quem olhar para ele Com esse óculos Vai ficar enerovizado Espera pra você Olha séries A todo mundo agora Olha séries Olha séries Bom Agora sim Esse óculos Tem uma estimática Quem olhar para ele Com certeza Está enerovizando Eu vou mostrar pra vocês Eu tenho aqui Vários versos Que vocês vão conhecer Da guia Porco Pumburu Vamos deixar aqui Quem sabe dizer O nome Deste objeto aqui Ele é colorido do lado E colorido do outro Presta atenção Porque o mágico Aqui agora Que é ele Vai fazer o guarda-chuva Dentro da cabeça Que é pra segurar Tá Faz assim Não se mexe agora O guarda-chuva vai aparecer Em cima da sua mão Levanta a mão direito Por favor Fecha os olhos Vou te dar um trabalho A linha máxima Quando eu começar Um Dois Três Ele vai Na sua mão Segura a vista Presta minha atenção Agora Sinta o tempo Vem que força de pensamento A vai Segura na porta Segura na porta Segura a porta Agora Ele já fez uma mágica Fez com que a varinha Ficasse louca Coitada da varinha Essa varinha Vou te dar um perigo Ela pode morder vocês Deixa eu guardar Ela diz que ela morde você Eu tenho aqui Outra varinha Essa é de verdade Essa não tem problema Você tem que tomar cuidado Vai virar Segura pra mim Agora Todo mundo da área Vamos colocar aqui Ele já fez a varinha Criar uma salsicha É melhor ele ser O meu secretário Segura pra mim O guarda-chuva Bem alto Quem sabe me dizer O nome deste objeto Que eu vou mostrar pra vocês Quem sabe me dizer Quator Quator Muito bem Esse quator Ele tem um zíper aqui embaixo Vou abrir o zíper E vou mostrar pra vocês Deixa eu mostrar do outro lado Vamos fechar o zíper Mostramos novamente E agora vamos contar Quantos leis O secretário está segurando É importante Que vocês não percam a conta Então vamos lá Um Vem alto Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nós vamos fazer assim Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar Você é esse olho Ele pegou agora Tá bom Quantos leis Eu coloquei aqui dentro Oito A secretária segura o quadro pra mim Todo mundo levantando os dois braços Assim Fecha as duas mãos Vamos ver Um a mão vai no quadro A outra no guarda-chuva Tá bom? Então a mão Ziglarg su Abra cadáver Abra cadáver Chumos Hot dog Sim Salami Vamos ver o que aconteceu Você é coração Tá bom É? Mais ou menos Ontem Eu fui fazer essa marcha Em outra festa Em vez de aparecer o texto Apareceu uma aranha Então Você tem medo de aranha? Não Aí tá pronto Olha pra ele Dá uma olhada Ela é bonita? Não Não tem aranha Já o pé Devagarinho Cuidado Não Pega pra dentro Pega pra dentro Pega pra dentro Já o dinheiro é brincadeira E eu não sei se é que ela Pega pra dentro Pega pra dentro Mostra daí É brincadeira É brincadeira Mostra Nada dentro do quadro Não é brincadeira Aqui já apareceu Todo do guarda-chuva Vamos ver o que aconteceu Com o guarda-chuva Mas puxa a capinha Devagar pra mim Mostra pra eles E aqui Apareceu Os dois Muito obrigado Os aplausos Pra eles Que fazem Muito obrigado Obrigado Agora eu quero Puxa Toma outro menino Agora Cadê os meninos Você pode me ajudar Vem cá um pouquinho Como é que você chama Marcos Você vai ser o meu amigo Que vai me ajudar Deixa eu ver aqui Eu tenho aqui um lecinho Quem sabe o que dizer E o que é esse Eu tenho aqui um lecinho Segura bem É marco Dá uma olhada no lecinho Olha a dele Esse lecinho tem o poder mágico De fazer aparecer aqui no que a pessoa pensa Vamos ver se dá certo Tudo bem? Primeira coisa Vamos esquentar sua mão Faz assim Esquenta as mãos Qual é a mão que está mais quente? Essa? Vamos guardar o lenço Põe em cima da cabeça Pensa numa coisa que você gostaria de ter Da cor P Ou cor de rosa Não pense a besteira Turma O lenço vai se transformar Naquilo que ele está pensando Pronto? Me dá o lenço Esta mágica é sensacional Porque ela consegue Ai meu Deus Pera aí Você foi pensando em uma calcinha, Marcos? Não se senta lá, Marcos Obrigado Deixe a calcinha Nossa, Marcos Muito obrigado Então Agora Eu quero que nós vamos melhorar Entre vocês Vamos pensar pelas meninas Pelas meninas que vêm As meninas que têm Namorado, levanta o braço Uma Duas Três Quatro Meninas Meninas Quatro Cinco Seis Tote Olha agora Vamos ver se os meninos Já voltei a fazer Seis meninas Se levantar o braço Sete meninos Já venceram as meninas Está bom? Os meninos que têm namorada Podem levantar o braço Um Dois Três Quatro Cinco Falta um Para não cortar ainda Venceram as meninas Venceram as meninas Venceram as meninas Agora Eu vou escolher Quem não ajudou Você não ajudou, né? Tem calma aqui Como é que você achou? Bruno Vamos fazer aparecer A foto da namorada do Bruno Vamos conhecer a namorada dele Como é que ela achou? Pode falar o nome? O nome dela é Talita Vai aparecer A foto da Talita Eu vou explicar Mais para trás um pouquinho, Bruno Mais para trás Eu tenho aqui Cinco cartas Que tem o poder mágico De fazer aparecer A foto de quem eu quiser Cada carta Tem um retrato Tá? Mas isso não importa O que importa É vocês decorarem O que importa É vocês decorarem Essas cores aqui Olha Estou me prestando atenção Decore essas cores Que eu vou perguntar Que cor que é essa aqui? Amarela Essa aqui Verde 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 Branca Azul Azul Como eu disse Cada carta tem uma porta Uma carta vai ficar branca E através do pensamento do Bruno Vai começar a ser desenhada A foto da Talita Tá bom, Bruno? Outra coisa Eu tenho aqui Cinco lenços Cinco lenços De uma bolsa transparente Você vai entregar Um lenço de cada vez Vocês vão comparar Se cada lenço Corresponde àquela marca Que vocês viram Na sua casa Quero ver se todo mundo Tem boa memória Tá bom? E dá um lenço de cada vez Vamos lá Tem a cor amarela? Tem Então vamos guardar aqui Tem a cor vermelha? Tem Tem a cor verde? Tem Tem E a branca? Tem Azul? Tem Muito bem Agora vamos começar O desenho Fecha os olhos do Bruno Pensa na Talita Vou te prestar Se você não consegue Sua parcela Pensa nela Eu tenho aqui um óculos Que ele tem vista vermelho E é pra ver Vem pra ver Vai fazer a foto Da Talita Pensa agora na Talita E eu tenho aqui agora Um óculos Que essa luz vermelha Vai fazer o desenho Vamos ver Olha pras cartas Imagina como é o cabelo dela Se é curto Se é cumprido Igual o teu É, tá bom Os olhos A boca O nariz É tudo igual Não, vai pensando Como é Pronto Ok Uma carta foi desenhada Agora eu tenho que saber Qual é a carta que é o desenho Porque eu não sei Tem cinco cartas Só uma É que é o desenho Da namorada dele Vamos fazer o seguinte Deixa eu pegar o óculos Você vai escolher um lenço O lenço que você pegar aqui Corresponde à carta Se você pegar o lenço verde A carta que tiver a bolinha verde Com certeza é o desenho Da namorada dele E assim por diante Peraí Mas vai ser na só Porque você também não sabe Levanta a mão direita Fecha os olhos E pega o lenço lá dentro Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha Com certeza Com certeza É o desenho dela Deixa eu ver Da Thalita Aqui Essa aqui Cuidado Com o lenço Se você gostar do desenho Você dá um beijo Tá bom? Mas Você gostar Se você não gostar Você sai correndo Tá certo? Se gostar dá um beijo Se não gostar corta Tá? Vou deixar para o último desenho dela O que você acha dessa carta aqui? É bonito ou feia? Feia Ele é a sua paulinha feia Que vai achar uma parada dele Por isso E a Daiane? Bonito ou feia? Feia O que é essa? Feia? Feia O que você acha? Feia, tá bem? Ela nem achou feia E a Francis? Ele nem hoje Feia, tá bem na final dele Agora chegou a ver Que está namorado Vem mais para trás Eu vou mostrar para vocês Se vocês acharem que é bonita Diga ao Junto Que é bonita Assim ele pode dar o beijo Tá bom? Tá certo? Pera aí Você não vai ver Vou mostrar para eles primeiro Tá? Gosta aí Vamos conhecer o desenho dela Ela é muito bonita Viu? É essa aqui o desenho É maravilhoso Olha como é bonita Ela mora na dele Olha só Olha só Ela é bonita? É Todo mundo gostou Ele dá um beijo nela? Tá Aonde ele dá o beijo? Na boca Na boca Tem certeza? Se você gostou Vamos ver Se não sai correndo Um Dois Que isso é lindo O desenho? Um Dois Três Talvez eu não Vamos mostrar o Bruno Que faz um pouco Muito obrigado Agora eu quero dar uma mágica pra vocês Mas quem quer ganhar uma mágica? Só que essa Eu vou mostrar pra vocês As alianças de elevões Eu estive aqui no ano passado E me pedi pra mostrar Novamente uma aliança de elevões E eu vou mostrar pra vocês As alianças Enquanto isso eu vou pedir pro papai da Bruno e da Carolina Escolher uma ruta por favor Pra poder me ajudar Ele tá filmando Ele não pode Por favor Vamos ver em chão Deixa eu ligar um pouquinho Arranca Aqui está as alianças de elevado Em primeiro lugar Até grande Até grande Vamos achar lá Se eu quero outro lado direito por favor Apenas vou aparecer no lugar Do segundo lado Eu tenho aqui várias alianças Em primeiro lugar Vamos contar as alianças Tá certo? Pega o aviso Vem cá Bom, vamos lá Contando o primeiro comigo Vamos ver Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seu caldo Exame um ágil por favor Vira se possui alguma abertura Pode puxar Essa mágica é uma Quebra-cabeça Realmente E vamos ver se ele consegue Exame um outro por favor E desce que eu não consegue Tudo bem? Por favor Pegamos os dois águas Batemos assim Temos três águas Entre dentro do outro Tenta tirar o por favor Seu caldo Vamos ver se ele consegue Passa um dentro do outro Tenta Vamos ver Esse aqui é baixo Sobrou um Dois E três Vamos fazer assim E temos três águas Um dentro do outro Agora eu vou explicar Com o esquerdo Segura nessa posição Solta a mão direita Agora com a mão direita Pegue o águas Pela parte da frente E levanta assim Rola o águas da direita Encoste os dois polegares Existe uma palavra mágica Que faz o águas soldar Mais ou menos aqui Vou falar primeiro Depois eu investo o microfone Olha só A palavra mágica O águas solda E agora ele falando Pro cru se dá certo Não é? Seu bravo É pro cru Só que tem que usar O águas A voz Se é o águas Não sobe Quando quiser Pela aí Quando o bar Tem que puxar Pela aqui Pela aí Pela aí Pela aí Pela aí Pela aí Pela aí Mais de uma vez Vamos ver Pela aí Pela aí Pela aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Deixa eu mostrar pra eles Uma coisa Vamos fazer o teste A mão e a mão Três árvores sólidos Quatro árvores Um dentro do outro Vamos formar as figuras mágicas Primeira figura que eu posso fazer É uma cadeirinha de balanço Posso fazer também Um chapéu de madranga Uma cestinha de carregar óculos e páscoa Um capacete da sua nota Podemos transformar Em uma bicicletinha para o bebê Ou atrás do Mickey Mouse Para todas as orelhas Vou fazer uma peça Não conseguiu Olha só De uma arma só De uma arma só E peça um pouquinho Se eu goste Podemos também Transformar Todos esses árvores Num chaveirinho de tubo Muito obrigado Os aplausos Os aplausos Muito obrigado Agora eu vou dar uma arma Se ele crescer Quem quer ganhar uma arma Se ele crescer Só que agora Em troca Eu vou me ligar Todas as crianças Os caras todos São com a minha cadeira As crianças E todo mundo aqui Vocês fazem Vocês vão Com o espaço no chão Vão sentando Vão sentando Vão sentar Todo mundo desce A risca aqui para trás A risca para trás Para trás Para trás Para trás A risca para trás Aí Entra na risca Entra na risca Todos vocês Têm que me ajudar A fazer um desenho Se o desenho Ficar bonito Todo mundo ganha Aquela mágica Falou Tá bom Vou escolher um desenho Deixa eu ver O desenho de hoje Vai ser A família Simpson Vocês conhecem Simpson Quero ver se conheça Como é que chama o pai Como é que chama a mãe Como é que chama o menino Menino filho do pai Como é que chama o irmão maior do pai A Lisa Que é a irmã pequenininha Amém Então vamos lá Já vem que todo mundo conhece Vocês vão me ajudar A fazer o desenho do bar De Simpson Só quero o desenho do bar Só o rosto dele Tá bom Eu tenho aqui uma caneta piloto Que eu vou utilizar Para fazer o desenho Eu quero que todo mundo colabore Dizendo o que eu devo fazer Se o desenho ficar bonito Todo mundo ganha o presente Tá Então vamos começar Eu tenho aqui o quadro Que eu vou guardar De recordação Da testa da Carolina E da Bruna Que vai ser o desenho do Simpson Primeira coisa que eu faço Para desenhar o rosto do bar O cabelo O cabelo Como é o cabelo dele Assim Qual o caminho de coelho Caminhão do que? Caminho de coelho Ah, caminho de coelho Zig zag Agora vai reto Fazer o assim Só ele que fala Fala todo mundo bem Faz o que? A cabeça 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 Orelha Orelhas Assim Sem a só Loja Vamos imaginar Eu ia olhando de frente Para vocês De frente Não em perco E agora? Orelha Orelha Ela falou certo Cochechas Espera aí Então a gente faz Orelha Embaixo do que? Pescoço Pescoço Bom, agora vamos trabalhar nisso com o rosto. E agora? O rosto! Como é o rosto? Certo, querido? É o rosto! 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 Cinto! É! Ou é o rosto! É o rosto! É o rosto! O rosto! Grande ou pequeno? Grande! Acho que é meio grande. Tem uma bolinha no meio. O que é? Não tem uma bolinha! É pretinho a pintada! Tá bom, pretinho. Só tem um ou não? Um! 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 Não, o que mais? Uma bolinha! Um te na boca! Sim! É grande? Não, o que é? Mas o que? Tem boca? Sim! A boca dele é grande, né? É assim! É igual a boca de bala! É igual a boca de bala! Você tem sobrancelha? Sim! Não, não, tem Tem síndrome? Não, tem, não, não Agora eu vou perguntar para vocês Ficou bonito o desenho? Ficou Se falar que não, quer um presente, hein? Ficou bonito? Não vou confiar em vocês Eu queria esse desenho Eu vou guardar em coração Eu vou guardar o desenho Eu vou guardar o desenho Eu vou guardar o desenho O desenho se mexeu? Vocês estão querendo me encarar O desenho não mexe, gente Eu nunca disse Que desenho se mexeu Tem certeza que o desenho mexeu? Eu vou combinar uma coisa Se o desenho mexer, vocês gritam Aí eu olho rápido para o quadro Que eu posso ver se realmente é verdade Ou é mentira de vocês Vocês estão querendo me enganar O desenho não mexer? O desenho está parado O desenho está parado O desenho não começa O desenho não começa importação, todo mundo vai ganhar a massa, conforme prometido, se o desenho se mexer eu vou levar para casa, vou prestar atenção, se o desenho mexer, eu vou ligar para casa da Bruna e da Carolina, e vou pedir para lápisar todos vocês, se o desenho mexe ou não se mexe, particularmente eu acho que o desenho não mexe, desenho já parado, mexe sim, agora todo mundo vai fazer o seguinte, vamos convidar a Bruna e a Carolina, vem as ruas vão começar a fazer uma mágica, fica do lado da outra, vai desaparecer a mão de quem? da Carolina ou da Carolina? da Carolina, mas vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui uma caixa de surpresas, primeiro a Carolina, põe a mão por favor Carolina, vamos ver se tem alguma coisa, pode tocar, Bruna, põe a mão, não tem nada, agora eu sei que tem uma coisa na de vocês, deixa eu ver, põe aqui Carolina, põe com a mão, desce a gente, desce, pronto, agora Bruna, todo mundo dando uma olhada, está indecível, ela deixou o cara de alguma coisa, agora, presta atenção, todo mundo, vamos ver, 1, 2, 3, todo mundo, 5 salami, 5 salami, põe a mão por você, abre a cada centavis, abre a live, frais da chuva, Sprut's Hot Dog, Sprut's Hot Dog, agora dá 1 soco Carolina, a Bruna, vamos ver o que vai aparecer, 1, 2, 3, meu Deus, olha quem apareceu aqui, um coelhinho, Querem brincar com o coelho? Tá, então chega, senta um pouquinho O tio vai deixar, vem cá desse lado A Bruna vai ficar bem assim Peraí, senta lá, o tio vai deixar o coelho Senta um pouquinho, senta, senta, senta Olha, eu vou deixar passar a mão no coelho Pra dar sorte pra vocês, tá bom? Só não pode segurar, só porque ele é pequenininho Tá? Então vem mais pra cá, Fernanda Deixa o tio passar a mão no coelho, Carolina A Bruna também Deixa ele ficar lá Deixa eu deixar aqui um pouquinho Agora, eu vou entregar Em primeiro lugar, a minha bonita da Carolina Gostaria que todo mundo apoiasse a Carolina Eu vou entregar a ela E agora, eu vou te fazer o seu coelho E agora, eu vou entregar a minha bonita da Bruna Uma salva de palmas para a Bruna A minha bonita, a minha bonita, a minha bonita A minha bonita Ah, qual? Para a minha bonita, não Agora, sim Para quem não sabe, eu vou explicar qual vai ser a mágica É o peixinho que mexe na mão de vocês Esse peixinho da cama Vocês não querem um peixinho? Querem um peixinho? Querem um peixinho? Eu vou mandar buscar agora para vocês um cupom Que deve vir a concorrer a uma caixa de mágica Pela loteria federal Eu vou mandar, se não me engano, dia 27 de julho Tá bom? Com isso eu vou explicar Silêncio, por favor Esse peixinho é só colocar na palma da mão Que ele dá a calpadão Não pode perder o papelzinho Abra o saquinho Tira o peixinho Estica a mão Coloca o peixinho e soa Com o calor da mão ele começa a mexer Todo mundo vai ganhar Não pode amassar, não pode amassar Não querendo brincar mais Abra o saquinho Guarda o peixinho lá dentro E assim vai ficar protegido Aqui tem o meu nome Meu telefone E como funciona o peixinho Tá? Agora Vocês vão ganhar um papelzinho como esse Isso é importante guardar Presta atenção porque Peraí, Lida É que aconteceu com ele O que eu vou deixar você Senta ali com ele Aqui descrito assim Promoção mágica Guarde esse cupom E você estará concorrendo a uma caixa de mágica Pela loteria federal No dia 27 de junho E tem uma centena São três números Quem acertar no primeiro brega Pode ligar pra mim Que eu vou lhe entregar a caixa de mágica Na casa de quem ganha Tá bom? Guarda Pra conferir no dia 27 Pede pro papai Com a mamãe conferir pra vocês Tá? Pra ganhar É só fazer uma fila aqui Levante devagarinho Devagar Para uma fila Pra ir na bruna Todo mundo Olha esse pequenininho Quem pegar o vestígio E o cupom Vai falando Vai passar ali no dia Passa a mão no coelho Pra dar sorte Tá? Vou pegar Bom A bruna Vai mais Passa lá Um beijinho Um beijinho Carolina Vai lá Quem passou? Qual vai sair? Tá? Você como é que se chama? Vanessa Vai lá Vanessa E você? Vai Ali Vai lá Você? Pedrana Silvia Vai lá Silvia Passa a mão para dar sorte E você? Aline também Parada Ana Cuarta Você? Cala Cruz Poder Para Poder Posso Arna Mar Enalto Você? Cala Você? Espada Vem Pode deixar Vai para a frente, não passa nada por aí Vem cá Vai, deixa eu Relógio Primeiro Vamos lá, vai para a próxima Um coelhinho da sua E aí, vai lá Você Camila Você Este, fala a Erika Você Alessandra Camila Camila, vai lá Camila está aqui para a sua Obrigado. 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 Que legal. Começou. Cheese. Cheese. Ai, meu Deus. Pensa a porta. Pensa a porta. Ai, meu Deus. Amém. . . . . . , . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL